A esfinge no Egito é uma das construções mais míticas e misteriosas do mundo. Como na mundialmente famosa pirâmide Kelps, ainda não se sabe exatamente como é o interior destas construções, mas os arqueólogos já encontraram muitas passagens e câmaras secretas. As especulações chegam a ponto de dizer que a esfinge é oca por dentro, mas os arqueólogos negam isso. Mas há também outros edifícios antigos com passagens secretas e câmaras escondidas. Em nosso vídeo apresentamos algumas dessas passagens e câmaras secretas para você. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa Jornada de Aventura. O buraco na cabeça da esfinge Durante as investigações da esfinge, o geólogo Robert Schock constatou com o seu radar de infiltração no solo, que existe uma área mais aprofundada na cabeça da esfinge. Fotografias aéreas confirmaram esta visão, pois nas fotos você pode ver uma espécie de buraco na cabeça da esfinge. O egiptólogo francês Emile Barraes e sua equipe de pesquisa mediram o buraco em 1925 e o encheram com cimento. No processo, eles encontraram fotos. As fotos mostram o trabalhador em pé no buraco. No fundo do buraco, havia um alçapão de ferro. Os pesquisadores suspeitam que o buraco originalmente tinha o propósito de prender um cocar à cabeça da esfinge. Mais tarde, foi aprofundado em búscaras de câmaras secretas. A câmara secreta Os pesquisadores da equipe do egiptólogo Dr. Manu Seifzadeh estimam que o tamanho desta câmara secreta pode ser cerca de 100 metros quadrados. Eles descobriram a câmara com a ajuda da tecnologia de tomografia sísmica. Os arqueólogos suspeitam que a câmara foi construída para armazenar tesouros ou mesmo bibliotecas antigas. Eles encontraram não apenas uma câmara, mas várias salas. Uma dessas salas está localizada diretamente embaixo da estátua e provavelmente contém um tesouro. Entretanto, Seifzadeh também suspeita que a câmara tenha sido inundada pela água e seu conteúdo saqueado por caçadores de tesouros. O mito de que existe uma antiga biblioteca em uma câmara sob a esfinge existe há muito tempo. O astrólogo americano Edgar Cavesey foi o primeiro a fazer esta suposição. No entanto, ele nunca encontrou nenhuma evidência para isso. O ex-ministro de Estado Egípcio das Antiguidades, o Dr. Zahir Hawass, no entanto, negou tais câmaras sob a esfinge, mas confirmou a existência de dois túneis. Entretanto, as antigas fotos da esfinge são impressionantes. Elas mostram uma passarela de madeira que passa em frente à esfinge. Blocos de calcário de forma clara vão de lá para as patas ou entre as patas. Poderia se supor que elas foram colocadas para cobrir uma ou mais câmaras secretas, mas até então eles ainda continuam estudando isso. Buraco misterioso Outro buraco misterioso está localizado na parte inferior do pé traseiro da estrutura com 4.500 anos. Normalmente não é visível, mas ela está localizada perto da cauda da esfinge e é, segundo o arqueóloga e historiadora britânica Dr. Bethany Hughes, uma espécie de entrada escondida. Ela acredita que está conectada a uma grande câmara secreta dentro da estátua. Câmaras escondidas que abrigam segredos ocultos e, provavelmente, também tesouros valiosos. Em sua estimativa, o túnel poderia estar ligado ao antigo rei egípcio Khufu, que está enterrado em uma pirâmide perto da esfinge. No entanto, os pesquisadores também dizem que ainda não sabem onde os túneis levam. A doutora Hughes está muito segura de que existe uma câmara menor diretamente sob as patas, mas os arqueólogos não sabem o que ela abriga. Os pesquisadores esperam que estes túneis secretos conduzam a outros túneis e câmaras que contenham tesouros ainda não descobertos. Três túneis secretos Os arqueólogos acreditam que há um número total de três túneis secretos sob a esfinge. O primeiro túnel foi encontrado em 1937 por um engenheiro francês no fundo da esfinge, quando ele estava examinando a estrutura em busca de tesouros. Há um segundo túnel no lado norte da estátua, mas ela foi inundada. Presumivelmente, tesouros e monumentos foram escondidos aqui em tempos passados. O terceiro túnel foi descoberto por um aventureiro italiano no início do século XIX. Estava localizado atrás do The Dream Portrait, uma estela entre as duas patas dianteiras da esfinge. O ministro do Estado, Dr. Hawass, mandou fazer escavações sob o corpo principal da esfinge. Foram encontrados túneis de acesso a várias grandes cavernas diretamente sob a esfinge. Estas cavernas parecem ser de origem natural, mas os arqueólogos acreditam que existem mistérios ainda maiores. Eles acreditam que a esfinge está mesmo acima de uma rede completa de câmaras e túneis. A Câmara da Esfinge Arqueólogos restaurando o imenso palácio do Imperador Nero em Roma encontraram uma câmara abobadada secreta sub-irlandesa. Ela é decorada com panteras, centauros e uma esfinge e ficou na escuridão durante dois mil anos. A câmara pertence às ruínas da chamada Casa Dourada, Domus Aurea. Este é um nome dado ao enorme palácio que Nero construiu e que foi vítima do grande incêndio de Roma em 64 d.C. A câmara só foi encontrada por acaso quando os arqueólogos estavam erguendo andaimes para o trabalho na sala adjacente. Além das figuras, uma rica decoração de parede de flores, pássaros ou criaturas aquáticas também foi descoberta nesta abóbada. Até hoje, a maior parte desta câmara ainda não foi descoberta e está coberta com terra. Provavelmente, também nunca será totalmente descoberta, pois os especialistas temem que novas escavações destruam significativamente a estabilidade da câmara. Câmara secreta na pirâmide de Gizé A mundialmente famosa pirâmide de Gizé no Egito também está cheia de mitos e mistérios. Até hoje, os arqueólogos e cientistas ainda não sabem muito sobre essa pirâmide. Algumas partes já foram descobertas, mas muito está escondido. Entretanto, eles encontraram uma cavidade de 30 metros de profundidade acima da chamada Grande Galeria. Esta galeria é uma parte da pirâmide que leva à chamada Câmara do Rei. Até o momento, os pesquisadores não sabem muito sobre esta câmara. Eles ainda não foram capazes de descobrir para que propósito foi construído ou qual era a sua função. Pode ser que a câmara não tenha tido nenhuma função, mas é simplesmente uma lacuna na arquitetura da pirâmide. Isso não seria incomum, pois tais vazios não são de modo algum incomuns. Outra possibilidade é que se trata simplesmente de um espaço vazio que os trabalhadores usavam para construir clareiras por baixo. Por exemplo, a famosa Grande Galeria só poderia ser construída com tal cavidade. Arquitetonicamente, estes vazios eram absolutamente necessários. Por outro lado, esta também pode ser uma grande câmara ou pode ser outra grande galeria. Mas até hoje, a finalidade real destas câmaras não foi descoberta. Submundo oculto A pirâmide de Gizé oferece muito mais segredos do que a câmara secreta recentemente descoberta. Na verdade, os pesquisadores descobriram uma rede real e enorme de câmaras e túneis subterrâneos sob a pirâmide. Durante milhares de anos, estes túneis e câmaras estiveram escondidos. E ainda hoje, elas são acessíveis apenas a algumas pessoas. Mas à medida que são encontradas e exploradas, elas também suscitam cada vez mais questões. A propósito, o mesmo se aplica a todas as pirâmides em nossa Terra. Sabemos apenas uma fração de como elas foram construídas. Agora, por que foram construídas e quais segredos elas guardam, ainda permanece um mistério para toda a humanidade. A câmara funerária de Tutankhamon Em 1922, o túmulo do famoso faraó egípcio Tutankhamon foi encontrado por pesquisadores no chamado Vale dos Reis. Ele havia morrido com apenas 19 anos de idade e quando os pesquisadores encontraram seu túmulo, ao contrário de muitos outros faraós, ele não havia sido saqueado. Ele continha mais de 5 mil objetos intactos, a maioria dos quais eram feitos de ouro. Desde então, muitos mitos têm crescido ao redor desta tumba. As análises de radar alimentaram a esperança dos arqueólogos de que poderia haver outra câmara, até então secreta, atrás das paredes da tumba. Há até mesmo especulações de que poderia ser a câmara funerária da lendária rainha egípcia Nefertiti. Ela era a esposa do pai de Tutankhamon, o faraó Akhenaton. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Os pesquisadores teorizaram que poderia ser possível que não houvesse um local de sepultamento adequado para Tutankhamon, pois ele morreu subitamente. Portanto, eles acreditam que os sacerdotes da época tiveram o túmulo de Nefertiti reaberto e dividido, e Tutankhamon encontrou lá seu lugar de descanso final. Em qualquer caso, os arqueólogos estão bastante seguros de que deve haver outra câmara atrás da parede norte da tumba de Tutankhamon. Investigações com radares de alta potência e câmeras térmicas infravermelhas mostraram que deve haver algo mais por trás da parede de rocha dura que seja claramente distinguível da rocha dura. O cenário mais provável é uma sala vazia, que poderia ser uma extensão da tumba de Tutankhamon. E olha, certamente, há muito mais câmaras e túneis escondidos e desconhecidos em muitas outras estruturas em nosso planeta. Muitos que hoje provavelmente nem sequer temos uma pista de que eles poderiam ter existido. Muito ainda não foi descoberto e os arqueólogos ainda têm muito trabalho a fazer. Descobertas emocionantes serão certamente feitas nesta área no futuro. Descobertas que com toda certeza também nos ensinarão a entender o mundo como ele existia milhares de anos atrás. E o que você acha? Você que está inscrito aqui no canal, existem outras estruturas além daquelas que a gente mostrou no vídeo que poderiam de repente conter salas escondidas, túneis secretos e similares? E as pirâmides egípcias ou então a esfinge? Você já visitou alguma delas? Já foi para o Egito? Se sim, conta para a gente as suas experiências aí nos comentários. Se você ainda não as viu e gostaria de ver estas construções únicas com seus próprios olhos, diga também para a gente o porquê e também o que mais alimenta a sua curiosidade. E o que você acha de repente que pode estar escondido nestas pirâmides? A gente aguarda aqui os seus comentários e até a próxima. Tchau!